Rádio Jornal e no Facebook Já tá o dele aqui Chegou o sábado aqui agora Vou gravar já para começar Posso? Alô Brasil, alô Brasil, alô Brasil, alô Brasil Alô Brasil, alô Brasil, alô Brasil Beleza Só um segundo Boa tarde E aí, como é o Adi? Bom Vitor Bom, tá chegando aqui a delegação do Santa Cruz Normandes Caffelli Jogadores tricolores vão começar a passar por aqui Dois pernambucanos Recepcionando, dois pernambucanos de Olinda Recepcionando aqui a delegação do Tricolor do Arruda A gente vai tentar conversar com alguns dos jogadores corais Quando passarem por aqui Para a gente conversar com os atletas já passando nesse momento aqui Do vestiário do Tricolor do Primão Vamos bater um papo aqui com o Primão A expectativa do jogo de hoje Boa decisão, né? Obrigado aqui ao Primão Titulado Santa Cruz no jogo de hoje Contra a equipe do Figueirense Nessa verdadeira decisão Sales Vai ter um papinho aqui com o Anderson Sales Eu tava vendo ali, Sales Agora nesse pré-jogo Muito vento Se tiver uma volta O goleiro vai ficar preocupado com o Sales Sim Atrapalha bastante, né? Decisão total, né? Sim Decisão Obrigado aqui ao Anderson Sales Jogador do Santa Cruz Nesse clima de decisão aqui em Santa Catarina Ainda vem o Grafite A gente vai conversar com o ataque de Tricolor Vai tirar uma foto ali com os torcedores do Santa Cruz Nesse momento ali o Grafite sendo recepcionado Sempre onde o Grafite passa É recepcionado por muita festa, né? Sempre querido o Grafite Grafite Vamos bater um papinho aqui Tudo bem? Hoje decisão, né? Tranquilo a decisão, né? Agora, esses próximos últimos dez jogos aí Todos são decisões Esse especialmente Que é um confronto direto ali Pela nossa situação nossa Da equipe do Figueirense Fazer um bom jogo Conseguir repetir as boas atuações Que a equipe vem tendo Apesar dos resultados E tentar sair com a vitória O que é fundamental hoje, Grafite? Eu acho que tentar jogar a pressão De ele estar jogando em casa, né? Com apoio da torcida Tentar virar isso contra eles A gente sabe que o Figueirense No meio é um grande momento Não condiz com as tradições da equipe Como a nossa também não condiz E a tentar tirar proveito do momento Assim como a equipe do América Semana passada nos venceu em casa Aguentou a nossa pressão E conseguiu no contra-ataque A gente tem que tentar hoje Fazer o mesmo aqui Fazer um bom jogo Tocar a bola, segurar a bola Quando oferecer a oportunidade De fazer os gols Hoje acaba o jejum? Se Deus quiser Está precisando, né? Fiquei longo tempo sem marcar Marquei na minha reestrena na Ruda Mas já faz alguns jogos aí Sete, oito jogos que eu não marco E eu sei que eu sou um jogador importante Para a equipe E eu sei que eu marcando gols Vou estar ajudando Eu espero hoje voltar a marcar E ajudar o Santinho Obrigado, Grafite Valeu Obrigado Já, com tanto de café